O som dos paletões O som dos paletões E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi O meu peito e tanto de amor E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi O meu peito e tanto de amor O meu peito e tanto de amor Que tristeza o seu amigo e não se nada Que eu prefiro ser um narco Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me falar Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Fica tão perto assim do seu corpo e não poder Ei, já lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se eu passo ou tô por alguém E esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi O meu peito e tanto de amor E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi O meu peito e tanto de amor O meu peito e tanto de amor É a forma chave de prisão Hoje tem bolinha, chupinha e a cada brava Mas logo não morar Só morrer É a forma chave de prisão Entre ser seu seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me falar Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder